Eu vivo em todo lugar E sei bem como o mundo tá Trilhões de pessoas, trilhões de desejos É um risco se apaixonar Mas tive que te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Troca de energia entre eu e você Mas por onde que eu faço valer? Presentimento bom Entrou na minha mente tipo esse som Teu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação Presentimento bom